Alores, tudo bom com vocês? Bom galera, no vídeo de hoje eu vou fazer um vlog de um dia comigo Espero muito que vocês gostem Então não esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui embaixo no canal Pra nossa família crescer cada vez mais Espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá? E sim, bora pro vídeo Música Hoje é sexta-feira Eu acordei um pouco cedo e tal Eu fui no mercado já, me arrumei e tal Tô sem make e é isso ainda Eu não me arrumei pra escola e tal E eu tava assistindo série Uma série top que minha amiga me indicou, muito boa Não vou falar porque eu não sei falar o nome Então vou passar vergonha E agora eu vou levar a menina pra escola Quando eu voltar eu me arrumo e tal Eu fico assistindo Famosas coisas básicas E aí eu vou gravar um pouco na escola À noite eu vou sair, vou gravar mais um pouco pra vocês Pra vocês verem Essa sexta comigo Simbora Gente, eu tenho que preparar os vídeos Fazer a próxima semana, né? Que eu já mostrei pra vocês Calma aí que eu vou posicionar vocês aqui Tá um pouco ruim porque eu tô posicionando vocês em qualquer lugar, tá gente? Tá meio torto assim, mas beleza Como vocês sabem Eu tenho esse caderno, né? Que eu organizo tudo nele Dicas, vídeos, tudo Aí eu fiz um mini calendário pra gente tentar me organizar e conseguir postar as coisas certas Deixa eu achar aqui Aí foi dessa semana, eu consegui cumprir tudo Alguns não foi no dia que eu marquei aqui, mas eu cumpri Entendeu? Aí eu marco aqui Aí eu vou ter que fazer da próxima semana Que eu vou mostrar pra vocês como que eu faço também na próxima semana e tal Tá bom? E eu vou fazer um vídeo pra vocês, que vocês me pediram De dicas de organização Organização de papelaria, organização dia a dia Aí eu vou gravar pra vocês um vídeo assim na próxima semana, tá bom? Então fiquem ligadinhos e se inscrevam aqui embaixo Deixem muito, muito like E vai sair muito vídeo de Natal Então, manos Deixem muito like E se inscrevam aqui embaixo pra você não perder nada disso, entendeu? Que eu vou trazer decorações Como eu faço todo ano Mas decorações bem legais Eu montando árvore de Natal Decorando e tal Então fiquem ligadinhos, tá bom? E é isso, gente Agora eu vou lá buscar a menina e tal E quando eu chegar eu mostro pra vocês Como o resto das coisas que eu vou fazer E hoje eu fiz esse penteado, né? Porque eu vou de cabelo de rabo De cabalo E eu coloquei essa bandana aqui só pra dar um Um estilozinho, né? E o cabelo eu vou assim pra escola Aí depois eu vou numa meio de troca de roupa Eu vou gravar um pouco pra vocês lá também, tá? Pra vocês Pra vocês me seguirem lá no Instagram Que é caô no YouTube Que lá rola fotinhos, videozinhos Tem de tudo lá pra vocês E eu tô lá ativa Todos os dias Eu tô postando stories pra vocês Então vão lá Me segue Comenta na foto Ou no direct Vim pelo canal Que eu vou estar seguindo vocês, tá bom? Então vão lá É caôana YouTube Do jeito que tá escrito aqui no YouTube mesmo É lá, tá? Espero vocês por lá Tudo vermelho por causa da cortina Estou almoçando agora Tô pra minha escola Vou correr essa roupa Fiz um penteadinho, né? Vocês já tinham visto Minha blusa tá subindo demais Eu só acho E eu vou com a minha calça Nossa, eu acho que tá um pouco coisado aqui Tudo bem E é só na câmera que tá vendo isso Porque na realidade não tá isso não, viu? Tô procurando a minha, gente É... E hoje eu vou sair mais cedo, né? Porque eu e meu amigo Vamos passar lá numa loja Porque ele vai Comprar o meu tênis Calma aí Deixa eu botar vocês aqui Pra me colocar meu tênis Ai, Brasil Que isso? Gente, eu vou colocar E é isso Que eu vou Colocar O tênis pra elas E quem eu não é, meninas Já vai se inscrevendo aí Deixando o like Aí a gente vai passar lá Numa zoadinha, né? Depois nós vai pra escola Que eu acho que vai dar tempo Provavelmente dê tempo Ai, gente Nossa É horrível de colocar deles Nossa Meu Deus Alguma coisa que eu não gosto Colocar deles Gente, deixem aí Nos comentários Os vídeos que vocês queiram Que eu esteja fazendo Que na próxima semana Eu posso trazer aqui Pra vocês, tá? Nossa Eu ia colocar uma meia azul Muito linda Então aí eu posso tá Trazendo pra vocês Tá bom? Semana que vem Eu vou trazer um Que uma pessoa pediu Que eu esqueci o nome dela Mas eu vou trazer E eu tô Programando hoje Alguns vídeos de Natal Opa Tô fazendo algum vídeo De Natal também Então eu fico ligadinho Que eu saí Porque vai ser muito bem Esse mês Vai sair vídeo Dezembro então Opa Calma aí, gente E em dezembro então Nem se fala, né? Então fiquem muito ligadinhos Ai, vai ficar bem da câmera Não, cai daí Vai ter muitos vídeos de Natal Bem legal Acho que eu vou ver Vou fazer uma make Porque minha amiga Tá pedindo muito Uma make de Natal Entendeu, Carol? Beijos Ela vai aparecer no vídeo Que ela tá pedindo muito Vídeo de Natal Né? Ai eu vou fazer Ui Também pra ela e tal Ui Pronto, gente Tô pronta Agora eu vou esperar Meu amigo, né? Porque a gente Sobe junto Ai eu já tô pronta Já peguei minha bolsa Já arrumou minha bolsa Vou pegar meu óculos Acho que é só isso Minha amiga Que eu tenho que levar hoje E eu vou ficar aqui Mexendo na internet Agora já fiz bola A Bia Seguem cá A paloma ali atrás E a raca É vídeo pro canal Nossa, não aperta Gente, ó Gente, ó Melhor youtuber Se inscrevam no canal dela E deixem bastante like Olha que feia lá atrás Gente Olha só Eu sei que eu sou feia Mas eu me sei Taca na cara Se você é bonita Eu não sou bonita Eu sou feia Ela que é linda Ela é linda pra porra Pra caramba Cadê a Carol? Ali é a Raquel Raquel Gente, eu fiquei falando sozinha aqui Pesa rápido Vê se a menina não gravou Agora eu vou Eu sei, eu sei Agora eu vou ali fazer a lição Porque só eu faço a lição nesse lugar Viu? Chega tudo bem fácil Mas eu confio Mais fácil Mas é fácil Não sei se vocês estão escutando a nossa voz Mas é isso Não, parece que nós estamos em uma sala Tudo conchado Verdade Nossa, vocês vão estar perto Então põe isso lá Não perdoe Vamos aí Que já tem que estar com a vida É isso, gente Eu estou aqui Sem fazer nada Porque eu tiro a espírita Para as pessoas Estão fazendo a lição ali Para passar para a gente É isso Nós estamos na primeira onda Agora a gente está na última aula Porque eu não tenho o que fazer A luna exemplar Última aula Não é Você só vai no seminário Agora não tem nada para fazer Eu também não sei Última aula não, né Acho que é a sensação Tem a última aula Eu queria que fosse a última Não, é a última para mim É, já é a última praticamente Eu não estou fazendo só Vou continuar aqui, gente Agora está chovendo E eu estou indo para o aniversário Do meu filho De logo De logo Fofota, né Tá gravando o vídeo? Tá gravando o vídeo? Gente Deixa muito Deixar muito like A gente fazer o vídeo inteiro Deixar mais A gente jogar partes para ela A Nicole Para A Nicole A Ana e a Gabriela Beleza? Meu Deus Meu Deus E eu estou indo embora Foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Então não se esqueça de deixar Muito like Se inscreve aqui embaixo No canal Para esse vídeo Um beijão E tchau